Bom, galera, como falado, tá? Agora, essa aqui é a cruzeta, eu tirei lá, tá, tá? Da moto. Gente, cruzeta. Daqui a pouco eu vou falar sobre a graxa, que eu já vou ensinar como fazer a graxa, tá? Cruzeta, tá? Motos, a base de diferencial, cardan. Cruzeta é o seguinte. Ah, cabelo, eu vou pegar a cruzeta agora, porque a minha cruzeta tá imunda. Essa aqui tá limpinha, tá? Gente, é sério. Isso aqui tem mais de cinco anos que eu fiz a manutenção só com graxa branca. Tá? Só com graxa náutica. Que é essa aqui, sem o grafite. Que eu já vou ensinar vocês a preparar a forma. A cruzeta tá intacta também, tá? É o seguinte. Como que você testa a cruzeta, tá? É simples. Você vai pegar ela, segura com as duas mãos bem firme e torce ela pra um lado. Como se estivesse torcendo roupa, tá? Torce ela pra um lado, torce ela pro outro. Ela não pode ter nenhum tipo de degrau, nada. Ela tem que tá estática, tá? Então, você torceu pra lá, torceu pra cá. Ela tem que tá estática. Depois, vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Pra cá. E pra cá. Ela tem que tá correndo macia. Se ela fizer isso aqui, a hora que você estiver testando ela, você veio, ela deu uma travadinha. Depois deu uma travadinha e foi. Deu uma travadinha, deu uma travadinha e foi. Ela já tem calo nas castanhas. Isso aqui é castanha. Aí não dá pra montar, tá com problema. A mesma coisa pro outro lado. Você vai fazer, ó. Deu uma travadinha, deu uma travadinha e foi. Essa não tá, tá? Essa tá livre. Tá, tá livre, ó. Mas pra você, se der problema acontecer isso, a cruzeta está danificada. Tá, então você vem aqui, ó. Por exemplo, ela travou, travou, travou e foi. Já tem calo na castanha. Tem muito mecânico que chama isso aqui de rolamento. Mas não é rolamento. Isso aqui é castanha. Cabelo, o que eu faço se isso acontecer? Se acontecer isso, você tem duas opções. A mais, a correta pra esse tipo de cruzeta é trocar. Colocar a nova, original e pronto. E Zé Fini. Agora, uma opção que vocês podem tentar fazer, porque essa aqui não é de trava, tá vendo? Ela é punçada, ó. Tá vendo? Dá pra ver uns pontinhos aqui em volta? Então ela é punçada. A castanha é colocada e depois rebatida os pinos, né, pra poder dilatar o metal e travar a castanha no local. Então o que você pode estar fazendo, tá? Você pode tentar retirar a castanha, vai retirar a cruzeta, vai numa casa de diferenciais e vê se os caras têm castanha nessa medida. Uma cruzeta, na verdade, não castanha, né? Já vê a cruzeta inteira. Tá vendo a cruzetinha aqui? Já vê a cruzetinha inteira com as castanhas. Se bater a medida, vocês podem recolocar ela, né, bem engraxadinha, bem bonitinha e depois rebater novamente ela vai ficar zerada. Ah, cabelo, então não é mais fácil fazer isso? Não, não é mais fácil não, porque vocês vão ter que achar uma cruzeta exatamente nesse padrão. Tá? E não é assim tão fácil assim como parece, não, tá? Mas tem a opção. Outra coisa também que não deve ser feito. Cabelo, tirei a cruzeta da minha moto, mas estava impregnada de pó, terra e graxa e suja, que é o cão. Você vai pegar um paninho úmido com gasolina e esfregar e limpar. Tá? Ela toda, só com isso. Não coloca isso na gasolina, não coloca aí, não bate caro 80, não bata nenhum tipo de solvente aqui. Ah, mas aqui na cruzeta ainda tem um pouquinho, aqui é até bom ter mesmo um pouquinho de graxa, tá vendo? Os meladinhos de graxa. Por quê? Porque se entrar solvente dentro da castanha, vai remover o restinho de graxa que tem dentro dele. A cruzeta está condenada. Não lavem cruzeta com gasolina, com nada, líquido. É só um paninho úmido e gastar a mão aí e limpar. Tá? Limpa por dentro, limpa por dentro. Ah, mas só um pouquinho aqui? Não, nem um pouquinho. Tá bom? Cruzeta sempre seca. Ah, não, eu vou deixar... Então é melhor deixar suja? Melhor deixar suja do que tentar lavar isso aqui com algum tipo de solvente. Tá bom? Vamos lá. Gente, é o seguinte, ó, graxa. Antes que os mecânicos de internet aí falem, né? Ah, cabelo. Eu não vou preparar graxa não, porque isso aí é bobagem. Já tem molicote, já tem no mercado graxa não sei o que específica para almocinética. Tem graxa para não sei o que lá? Tem, gente. Tem. Tem. Tem graxa. Tem uma aqui, inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Excelente. Ó, essa graxa aqui, tá? Cadê? Essa aqui é uma graxa para alta temperatura, tá? É uma graxa super resistente, muito boa, excelente essa graxa aqui, ó. Tá? Só que, gente, vamos lá. Para que pagar mais de 100 reais? Mais, muito mais de 100 reais. Eu não sei quanto está agora isso aqui. Uma graxa. Não há necessidade. Nenhuma. Nenhuma. Tá? Para quem quiser ver a marca, está aqui, ó. Não há necessidade. É muito boa, é fantástico, mas não há necessidade. Quer montar uma graxa premium, que vai dar pau em todas as graxas? Vocês vão comprar. Meio quilo de graxa náutica. Qual que é a marca e tal? Não importa. É sabão de lítio ou graxa náutica. Tá? Vocês vão comprar uma graxa náutica. Vocês vão comprar de quatro a cinco bisnagas de grafite. Pronto. Vai pegar as quatro, cinco bisnagas de grafite. Vamos colocar dentro da graxa, mexer bem e preparar a nossa graxa grafitada. Para quê? Por que graxa náutica e não outra graxa? Por quê? Porque a graxa náutica... Galera, ó, pronto, ainda vou falar muito. Ainda sobrou alguma coisinha aqui, ó. Eu lavei com gasolina, hein. Ó, está vendo uns branquinhos aqui, ó. Isso aqui é resquício de graxa velha, de mais de cinco anos. Quando eu tirei esse cardan, eu mostrei no vídeo aí para vocês. Olha como está esse cardan zerado. Nenhuma oxidação. Nenhuma. Nenhuma mesmo. O cardan está novo, zero. Graxa náutica. Para que serve a graxa náutica? A graxa náutica, ela não sai nem com gasolina, tá? A graxa náutica não sai nem com gasolina. Ela vai servir como adesivo, como aderente. E o grafite vai potencializar a lubrificação, tá? Agora a gente vai fazer uma lambança aqui. Lambança mesmo, porque os caras colocam um saquinho dentro do pote. Não sei por que não colocam direto no pote. A gente vai tirar do saquinho, tá? Que já vem no pote. A gente vai fazer uma sujeirinha aqui. Das burra. Ai, cabelo. Mas meleca os dedinhos. Meleca a mão. É, meleca mesmo, gente. Tá? Porque é mecânica. Tá bom? Não é salão de beleza. Então é isso. Tá bom? É para melecar mesmo, amor. A mecânica tem que ter tato. Esse negócio de luvinha. Essas paradas aí, malucas aí, gente. Esquece isso, tá? Mecânica. É isso. Aqui é uma graxa bonita. Uma graxa branca. Vocês vão ver quando ela terminar. Preta. Vai ficar toda escurona aí. Então, mecânica, gente. É para sentir, tá? Vocês têm que ter um tato. Tá bom? Vamos pôr a mão aqui agora. Essa graxa, gente. Ela é um excelente adesivo, tá? Onde você passa ela, ela simplesmente fica. Ela não sai. Ela já tem poderes. Ela é uma graxa. Ela já tem poder de lubrificação. Cabelo, mas tem que pôr o grafite? Não. Não tem que pôr o grafite. Mas a gente coloca o grafite para quê? Para potencializar. Tá? A gente vai potencializar a graxa. Tá bom? Vocês vão abrir o tubinho. Ó. A gente vai abrir o tubinho de grafite. E vamos colocar o grafite. Coloca bem espalhado. Coloca um primeiro. Nem coloquei o pote todo, tá? Vamos mexer. Para mexer. Ela vai ficar um cinza bem clarinho. A gente vai deixar ela preta. Tá? Então é isso. A graxa náutica, ela vai ser o adesivo. E também o lubrificante, é óbvio. Ela tem poder de lubrificação. Né? Ela vai ser o adesivo. E o grafite vai potencializar a lubrificação. Porque o grafite, para quem não sabe, é como se fossem microesferas. O grafite, ele tem um poder altíssimo para a lubrificação. Tá bom? Olha, esses potes que eu comprei, são os potes grandes, tá? Tem uns pequenininhos, que é metade desse pote. Não sei se eu vou usar os quatro, não. Tá? Vai depender de como vai ficar aqui. A gente tem que deixar ela pastosa, né? Não adianta também fazer um cimento aqui, que não vai resolver nada. Aí a graxa não adere. Então, gente, o grafite, ele é um lubrificante poderoso, tá? Ele é... São, né, microesferas, tá? Tem gente que fala assim, ah, grafite é pó de carvão. Eu já ouvi muito isso aí. Na internet tem essas baboseiras, tá? Grafite não tem nada a ver com carvão. Tá bom? Nada, nada mesmo a ver com carvão. Ó, gente, se for do pote pequeno, põe uns quatro. Como esse pote aqui é o do grandão, eu vou colocar... Acho que duas bisnagas só de grafite, tá? Aqui, olha, eu vou abrir também. Cortar isso aqui. Vou colocar essa graxa também. Cabelo, mas não tem problema colocar duas marcas diferentes? Não, gente, é graxa branca. Lembra o que eu falei agora há pouco? Não se preocupem. Não se preocupem com a graxa, com a marca, tá? Vocês têm que se preocupar que seja o sabão de líquio, que seja uma graxa náutica, tá bom? Então, é isso que vocês têm que se preocupar. Ah, essa graxa aqui que a gente está preparando, tá? Ela é uma graxa que vai servir para qualquer trabalho, exceto para vocês usarem componentes elétricos, tá? Componentes eletrônicos. Não pode. Porque a gente está colocando grafite, não, tá? A graxa sozinha, ela é um isolante, então não tem problema. Mas o grafite, ele é altamente condutor. Ele é muito condutor. Tá? Ele é muito condutor. E... Se vocês colocarem graxa grafitada... Se vocês colocarem graxa grafitada... No... Em... Componentes elétricos, onde percorre energia elétrica, vocês vão, provavelmente, ocasionar algum tipo de curto, ou algum outro problema, tá? Então, não usem essa graxa em componentes elétricos, tá? Onde tem que usar... Onde tenha contatos elétricos, tá bom? Agora a gente vai abrir aqui, no meio. E vou colocar mais um tubinho de grafite. Pode ver que ele está um cinza bem clarinho. A gente quer uma graxa preta. Tá bom? Colocar um pouco mais aqui, claro. Daqui um pouco... Por que eu não estou pondo tudo de uma vez? Porque aqui, ó... Eu vou fazendo isso aqui ficar homogêneo. O grafite, ele é muito fino, gente. Só de mexer nele, mesmo com a graxa, ele levanta um pozinho legal. Não faz isso dentro de casa, não. Porque a melhor de vocês vai xingar vocês, tá? E o grafite, ele empreguina, tá? Ele entra, ele fica... Ele não solta... Não dá coceira, tá? Pra quem é um pouco mais de frescura, é, mas tem que pôr luva, porque vai dar coceira. Não, não dá coceira nenhum. Tá bom? Eu sou totalmente anti-luva, gente. Esse negócio de luva... Ah, cabelo, mas e os API? Gente, o nosso API... Na época que eu aprendi mecânica mesmo, o API nosso era marreta, talhadeira e mertiolate. Cachaça na mão, quando cortava mais fundo, o cara vinha com a garrafa de 51 lá, pitú, e jogava na mão. E dali em pouquinho, a gente tava trabalhando de novo lá, com pano... Pano? Pano assim, ó. É um pano do mecânico, era o pano que a gente enrolava na mão... E usava de atadura. Tô com 56 pra 57 anos. Eu não morri. Tá bom? Eu sou da antiga escola, galera. Ou seja, dá outros cúmeros. Não tem... Esse negócio, tá? Eu vi a injeção... Eu vi a injeção eletrônica nascer... Tá? Eu vi tudo isso... Praticamente nascer. Tá? Vamos fazer a nossa graxa aí. Já falei pra vocês, né, gente? Quem não pode mexer, tem que levar no mecânico. Muita gente me chama aqui e fala... Cabelo? Eu... Eu não posso mexer, então... Cara, eu levei numa oficina mecânica... Mas, cara, eu tô numa dúvida terrível... Se eu deixo lá... Eu falo... Por quê? Ah, vou te mandar a imagem... Vou explicar. Aí o cara me manda a foto na oficina do cara... Chão sujo... Tá? De graxa lá... Tal... Vê que é uma graxa já velha... Que tá lá... Óleo velho... Bancada do cara de madeira... Tá? Algumas ferramentas soldadas, né... O cara soldou a ferramenta... Ferramenta já bem marteladinha... Ferramenta funcional, tá? Não é tranqueira... Ferramenta funcional... Mas a ferramenta bem marteladinha já, né... Bem... Bem surrada, sabe? Aí a oficina do cara... Até tem uma quantidade de moto... Mas é tipo assim... Umas cinco, seis... Umas cinco, seis motos na oficina lá de trabalho... E umas quatro, cinco motos lá dentro no fundo... Que você vê que é... É chucata... É hobby do cara... Uma moto velha... Ou então o cara comprou uma moto... Uma moto mesmo normal e... E... Tá tirando peça... Pra... Pra vender ou pra... Consertar outra moto... Sei lá... Qualquer coisa assim do gênero, né? Aí o cara fala... Pô, cabelo... Tô com medo, cara... Por quê? Ah, cara... O cara não tem o uniforme... O cara não tem a luvinha... As ferramentas do cara é tudo suja, cara... Não é suja, né... É velha, né... As ferramentas velhas... Porra... Tô com medo, cara... Aí eu falo... Eu falo... Broda... Você tem que ter medo da oficina limpinha... Com elevador... Com... O cara com luvinha... O cara com muito equipamento elétrico... Eletrônico... Sabe? Aquele monte... Aquela parafernália... Que todo mundo gosta de ver... Então... Todo mundo gosta de ver... Mas não tem a mínima ideia... A maioria dessas oficinas... É a verdade mesmo, tá? Doa quem doer... A maioria dessas oficinas... São formadas por... Curiosos... Tá? O cara acabou de sair do Senai... Olha a merda... O cara acabou de sair do Senai... Pegou o título dele lá... Ou não... Que é pior ainda... O cara trocou a embreagem da moto dele... Ou trocou um jogo de pastilha... E ele monta a famosa garagem... Né... Que hoje virou moda... Essa frescura, né... Então... Todo mundo tá montando oficina, tá gente? Todo mundo... Não é só mecânico não, tá? Tá cheio de curioso aí... Montando oficina... Garage não sei o quê... Garage não sei o quê... Garage não sei o quê... Cara... Mecânica... Assim... A pessoa pode fazer por hobby em casa... Lógico que pode... Você pode fazer cirurgia na tua casa... Mas quando você monta uma oficina... Você tá envolvendo responsabilidades ali, né... E grandes... Tá? Então montar uma oficina assim... Já do lado financeiro... Ganhar dinheiro... E não conhecer... Mecânica... Tanto faz de carro, de moto, de avião, de barco... É a mesma... A mecânica sempre é a mesma... Tá? Se você não conhecer mecânica... Poder montar? Pode... O dinheiro é teu... A estrutura é sua... Quem sorriu pra falar... Não monta... Monta... Mas... É correto? Não, não é correto... Por quê? Porque... Se você não sabe... Não conhece mecânica profissionalmente... Porque você vai montar uma mecânica... E vai envolver... A vida da pessoa, por exemplo... Numa suspensão... Num sistema de freio... Você vai lidando com vida... Tá? Então se uma besteira que você fizer lá... Porque você acha... Que sabe alguma coisa... E o dono da moto, coitado... Não sabe que você é um curioso... Pode estar matando a esposa do cara... O filho do cara... O cara... Tá bom? Gente... Mecânica não é brincadeira... Tá? Tem que conhecer... Tá bom? Então eu vejo muito isso aí... O pessoal falando assim... Ah, cabelo... Porra... Eu vi a oficina do cara... O cara é muito suja... A oficina... Não é suja, gente... É a oficina surrada... Aí eu falo assim... Cara... Vai nele... É mais confiável que a oficina... Toda limpinha... Com elevador... Com ferramenta... Porque ferramenta... Usada, gente... Ó... Quer ver? Ó... Ferramenta assim... Tá vendo a ferramenta? Isso é uma ferramenta que tem história... Tem trabalho aqui... Trabalho... Tem muito trabalho... Então... Você vai confiar a sua moto... Na mão de uma ferramenta... Com muito trabalho... Que... Supostamente... Está na mão de um ótimo profissional... Por quê? Porque tem trabalho aqui... Não adianta você pegar uma ferramenta... Vou pegar uma melhorzinha aqui... Ainda está a mesma... Está surrada... Toda brilhosa... Com todos os dentes bonitinhos... Tudo limpinho... Tudo... Sabe, cara... É bonito... É bonito... Mas... Eu não deixaria a minha moto... Numa mecânica... Com ferramenta toda... Com um monte de ferramenta nova... Mas... Nem a pau... Tá? Aquele cara que só sabe ver... Injeção eletrônica com scanner... Se der um multímetro na mão dele... O cara se perde... Ele não sabe... Só sabe dizer o que o scanner diz para ele... O que o dinamômetro... É... O dinamômetro mostra para ele... O que a tela de um PC... Mostra para ele... Mas ele não... O que o manual da moto... Ou do carro... Do raio que seja... Mostra para ele... Ele não sabe... Ver a mecânica... Enxergar a mecânica... Como ela é... Tá bom? Eu... Sinceramente... Eu acho que a pessoa... O dono da moto... Tem que fugir disso... Tá? Acho que dá para a gente gastar mais... Um tubinho de grafite aqui... Hein, galera? Mais os quatro mesmo... Tá vendo? Ela está começando... Tomar cor... Tá? Vou jogar mais meio tubo... Mexer... Depois terminar de matar... Esse tubo aqui dentro... Então, gente... É o seguinte... Luva de mecânica... É isso aqui... Tá? É mão... O cara que é rubista... Quiser usar luva... Use... Não tem... Ah, o cabelo está falando isso... Que não sei o que... Não... Você é rubista... Você quer... Sei lá... Quer fazer alguma coisa na sua moda... Você não quer sujar a mão... Você trabalha de... Médico... Né? Ou... Sei lá... Trabalha no escritório... Então, não quer sujar a mão... Por motivos... De trabalho... Né? Porque às vezes você fala... Pô, vou sujar a mão... Depois isso aí impregna... Não sai... Tem... Tem sujeira que leva às vezes... Dias para sair da mão... Tá? Especialmente no canto das unhas... Né? Tá? Aí tudo bem... Agora não me... Venha mecânico... Mecânico... Trabalha com mecânica... Todo dia... Falar para mim... Ah não... A luva... É questão profissional... É EPI... Não sei o que... Daqui EPI... EPI... EPI porra nenhuma... Aí vem o cara lá... Tudo bonitinho... Com uniforme... Aquele óculos de segurança... Né cara... Porra... O cara parece o Rambo lá... Todo equipado... Com um monte de porcaria... Que não... Sabe? Deixa tudo bonitinho... Com aquele nome... Garage... Não sei o que... No peito... Escrito lá... Com um brasão bonito... Que ele mandou fazer... Tirou da internet lá... Uma engrenagem... E fez aquele brasão... Tão bonito para ele... Mas o cara não conhece nada de mecânica... Porra... Eu não... Mais uma vez... Eu não vou citar nome... Nem nada não... Mas... Gente... Eu peço consultoria aqui... Tá? Eu não atendo só leigo não... Tá? Atendo mecânico... De verdade... E pasmem... Tá? Muita oficina mecânica... Muita... Muita mesmo... Os caras me chamam... Para prestar consultoria... E o cara não sabe nada de mecânica... Tá bom? O cara não entende de mecânica... Ele é curioso... E aí... O coitado da dona do... Do dono da moto... Acha que tá... Na melhor mecânica do mundo... E por que que o cara montou a oficina? Ah... Porra... Ele trocou pastilha de freio da moto dele... Ele... Fez a embeagem da moto dele... Ele... Sei lá... Trocou rolamento da roda dele... Sabe? Ah... Agora ele é mecânico... Você entendeu? É isso... Aí... Quando a moto dá um pau de verdade... O motor bate... Trava... Estoura a corrente de comando... Aí o cara fala... Ah... Isso aí não é problema... Tem o manual de serviço da moto... Não é verdade... Pra que que eu vou... É só seguir o manual... Aí o cara vê o manual... E o manual fala... Pra você fazer isso... Aquilo... Isso... Aquilo... Isso... Aquilo... E... Voa lá... O motor não funciona... Ou... Simplesmente na primeira girada do motor... O motor... Trava... Bate... Sei lá... Aí o cara corre no manual lá de serviço da moto... Desesperado... Ele fala... A solução tá aqui... E não... A solução não tá ali... Não tá... Não tá em lugar nenhum... Aí o cara começa a perguntar... Em tudo que é oficina... Em tudo que é lugar... Um monte de coisa... O cara entra em desespero... Porque o dono da moto tá falando... Você vai entregar mesmo... Amanhã? Aí você fala pro cara... Ó... Eu acho que eu vou... Só que apareceu um probleminha aqui... Eu tô tentando resolver... Tá? Então se... Eu vou fazer de tudo... Pra te entregar amanhã... Mas se não der... Aí nós vamos resolver esse problema... Primeiro... E depois eu te entrego... Porque eu quero te entregar a moto em dia... Tudo certinho... Não... Ele tá desesperado... Correndo atrás de informação... Pra tentar fazer a... A moto funcionar... Essa é a verdade... Então gente... Quando vocês forem numa oficina mecânica... E essa oficina mecânica... Tiver com ferramental bem usado... Pode ter certeza que ali tem carga... De conhecimento... Carga profissional... Tá bom? É isso aí... Gente... A gente tá com a graxa quase que pronta... Esse vídeo aqui vai ser só de bater papo mesmo e... Mostrar a graxa... Mexer bem, tá galera? Não deixa... Não deixa caloço não, tá? Ó... Essa graxa, gente... Ela tem um alto poder de viscosidade... Ela... Ela gruda demais... Ela é... Uma desgraça... Muito boa... Tá? Gente... Ó... É o seguinte... Agora que a gente fez a nossa argamassa... Agora que a gente fez a nossa argamassa aqui... Essa é a graxa... A melhor graxa que vocês já viram na vida de vocês... Seja robista ou seja mecânica... Mecânica... Tá bom? Então aqui foi... Meio quilo de graxa... E quatro frascos... De grafite... Meio quilo de graxa e quatro frascos de grafite... Ah, cabelo... Mas, pô... A sujeira... Aiada que isso fez... Não sei o que... Pô... Não tem a... Tem a graxa de homocinética... Já vem pronta já... É... Tem mesmo... Só que a graxa de homocinética... Ela é comercial... Tá? Essa graxa... É uma graxa profissional que você preparou... E que é funcional... A vantagem dessa graxa, gente... É o que eu acabei de falar... Ela é muito... É extremamente adesiva... Extremamente adesiva... Tá? Olha... É extremamente adesiva... Tá? Ela não sai tão fácil... Você pode passar... 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 Ela não sai... Se você jogar água aqui... Água bate... Esparrama... Vai pra tudo que é lado... E não sai... Se você jogar gasolina... Ela não sai... Ela não sai tão fácil... Com nada... Ela vai aderir... Se você passar essa graxa... Nas peças... Daqui... Daqui... Não é brincadeira... Daqui 5 anos... 8 anos... 10 anos... A peça vai estar... Assim... Deste jeito que eu estou mostrando pra você... Tá? Então... Se você compra uma graxa aí... Seja lá... Uma graxa cara... Como eu mostrei... Né? Como esta... Por exemplo... Tá? Ou até mesmo... Uma graxa de homocinética... E tudo mais... E colocar... Daqui um ano... A água já removeu... Tirou... Não fica mais... Tá bom? Isso aqui é uma graxa barata... Tá? Não é cara... E ela é extremamente profissional... Extremamente funcional... Tá bom? É isso... Agora eu vou... Parar aqui com o vídeo... Vou lavar minha mão... E limpar essa... Lambança... Que literalmente... Isso aqui faz uma lambança... Luva de mecânico é... A mão... Tá bom? Não vem com luvinha... Porra... Vou aprender mecânica... Tá bom? Um abraço... Daqui um pouco eu vou... Luh... Que coisa abre... Que coisa reborn... E aí... E aí... E aí... Obrigado.